48 horas acordado, isso é cachorro, magro, viznes, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, viznes, que o mano Michael Douglas fez... E aí galera, beleza? E aí galera, tô aqui na minha nova carreira aqui, com essa Scania muito louca aqui, a Scania não, a carga agora que eu vi que é louca, eu não tinha visto essa carga aqui ainda galera, eu não tinha visto, eu não saí do caminhão, se eu saí eu tava assim, eu não tinha visto a carga ainda, eu saí aqui agora e vi, e é uma carga do RBR aí, é ela que tá trazendo pra gente aí, mas é, carga é normal aí que você acha um pack pra baixar, se alguém postou aí você acha, se não postou também, é só uma carga aí diferente, beleza? E eu tô aqui na minha carreira aqui, e lembrando galera, vou mandar um salve aqui pra galera, galera, pro pessoal, mandar um salve aqui pro pessoal do Whatsapp lá, o grupo ETS, grupo Euro Truck Simulator 2, a galera lá do Natan, o Felipinho, é, o... Eixi, tem um monte, tem um monte, tem o Guilherme lá, tem o Lucas, tem uns par de molecada lá, e também os viciados em Euro Truck, eu acho que é o nome, viciados em caminhões, Euro Truck, alguma coisinha, e mandando salve aqui pra eles, pra aproveitar esse vídeo aqui, dizer muito obrigado a todos aí, que estão curtindo aí os vídeos, e vamos começar essa viagem, então... Deixa eu ver, ligou, 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 vamos então aqui começar nossa viagem, vou dar um freiozinho de mão aqui, ó, e eu achei bem legal essa carga aqui, essa granelzinha baixa, então, é, hoje eu não falei pra soltar a vinheta, droga, é, é, então, hoje nós estamos aqui em São José, dos Campos, né, São José dos Campos, na hora que eu parei o último vídeo, eu fiz mais uma viagem, eu fiz mais uma viagem aqui no, no jogo, e, não ganhei praticamente nada, eu não ganhei praticamente nada, eu presto atenção no quebra-mole, e, não, fiz só uma viagemzinha de Taubaté, pra Taubaté mesmo, nem, nem ganhei nada, praticamente, ganhei quinhentos e poucos dólares aí, né, euros, na verdade, né, ganhei quinhentos e poucos euros, mas, foi só pra dar uma olhadinha, só pra dar uma olhadinha aí mesmo, e, já, já, já vou, já comecei a gravar aqui de novo, de novo não, né, já comecei a gravar, é, daí eu peguei essa carguinha aqui de São José para São Paulo, eu queria muito uma carga pra São Paulo, porque, eu acho muito top lá em São Paulo, lá, o jeito que é as estradas lá, e, deixa eu ver aqui, scan, legal, porretos, scan, eu tô com o som do headset baixo, então, às vezes, eu não vou escutar, hein, é, o giro do, o, o caminhão ganhar giro no motor, ali, pra mim, trocar de marcha, Então às vezes de vez em quando vai ficar tipo netstock, caminhão esguelando lá, limitando e não trocava de marcha, aí ferrou né, vamos com calma aí, já que a gente tá fazendo carreira né, tô falando meio que, sei lá, carreira não, tá, não tô com sono, tá, tá, já que a gente tá fazendo carreira, então vamos meio devagar aí, não vou pregar muito o pé não, aí ó, subidinha é bem difícil pro caminhão aí, a granelzinha tá massa, vou mostrar de novo aqui ó, a granelzinha é massa ó, esse terminalzinho e tal, fez aquelas rodas antigas, de caminhão antigo né, é de jacaré essas rodas aqui né, é de jacaré, famoso jacaré né, a 111 eu acho que é, acho que é 111, não sei, sei que é conhecido como jacaré, e essas rodas é daquele caminhão lá, é, mas galera é isso aí então, vamos continuando nossa viagem aqui, eu já mandei o salve aí pro grupo lá do WhatsApp e agora eu vou falar um pouquinho da minha page galera, é, geralmente eu posto lá quando eu vou fazer live aí, que eu tô começando a fazer live, mas só que faz umas duas, três semanas pra cá, que minha internet não tá ajudando nada, entendeu, não tá ajudando a fazer nada, mal é mal, eu consigo postar um vídeo aí, e ela só pega bem de dia, de noite ela, ela para aí, ela para, eu podia ter passado por lá que cobrava já, podia ter passado por, ah não, aqui não tem, ele desligou o caminhão, olha que feio, afogando o caminhão na frente de pedágio, oi moça, cadê você moça, não estou te vendo moça, ele fala que a moça era bonita, a moça do pedágio era bonita, mas não tem moça, não tem ninguém na verdade ali, né, então galera, estamos aqui no ETS, fazendo nossa carreirinha de boa, eu quero que você, nossa, eu quero que eu falei que tive que esse molequinha agora de 13 anos que gravam um vídeo, é, faz um vídeo de ETS aí tio, faz tipo eles assim, né, eu quero que vocês, vamos abastecer aqui, já que o patrão paga né galera, já que o patrão paga nós abastece, abastece, olha, parou, desligando de um caminhão, mas então galera, é isso aí, vamos dando like aí no vídeo, vamos compartilhando aí, é, nossa, dois reais dizem, caraca, é bem que é um patrão que paga assim não, olha, 707 litros, deu 1.407 reais, é bem que é um patrão que paga, olha aí que sonho, agora é do sonho, vamos acelerar a Jabirauk então aqui galera, é, vamos aí então, é, eu curti demais essa, esse mapa aqui, quando ele tinha lançado, mas depois que eu vi umas notícias aí sobre o MP dele, eu não fiquei muito convencido não, é, segundo o Wagner Ferreira aí galera, não tenho nada contra ele, eu acho, acho massa o trabalho dele aqui, acho bom o trabalho dele, mas, nossa, ele está coçando, mas o Wagner falou que quer cobrar pelo, pelo mapa dele de novo aí, pelo que eu entendi né, ele quer, eita, tá certo, ele quer cobrar, quem já comprou o mapa dele, ele quer cobrar de novo para jogar MP, o multiplayer aí né, eu, hum, eu não acho certo, porque, que eu já disse lá, eu já disse lá no, na, no grupo dele lá, do ETS lá, já falei para ele aí, isso aí, que eu não acho certo aí o que ele está fazendo, né, mas, tá de boa, é, tá de boa aí, já falei lá para ele que, quem ajudou a fazer o mapa aí, quem ajudou a crescer o mapa, foi quem comprou o primeiro, porque, quem está comprando agora, é que, quase não jogou no mapa, entendeu, quase não ajudou o mapa, que, quem ajudou fomos nós aí, que comprando primeiro, e fizemos o mapa crescer, não eu, não só eu que gravo o vídeo, assim, todos que jogam, então acho que MP já deviam, todos que compraram, receberam pelo Mega, tinham que receber ele já assim, gratuito, mas é isso, o Wagner faz o que ele quiser, o mapa é dele, eu tô nem aí com a bagaceira, entendeu, só quero ver o circo pegar fogo, não, eu gosto de circo, não quero ver o circo pegar fogo não, eu gosto de circo, falta 35km, eu desliguei o caminhão, vamos colocar aqui, os 3, vamos chegando em casa, e galera, eu estava quase esquecendo, teve meu mod reviews aí, hoje cedo, desse caminhão, que é incrivelmente incrível, só que, eu sei que eu vou postar, só não sei se eu fiz ainda, porque, eu tô gravando primeiro esse aqui, mas, eu vou tentar achar um mod aí, top linha, pra mim fazer esse review, e colocar aqui, antes desse aqui, mas, como vocês já sabem, aí no meu canal, vai ser foda esse mod reviews aí, e galera, toda vez que eu for fazer um vídeo de TS, eu vou fazer assim, tá, com esse mod reviews aí, temos que ir pra São Paulo, beleza, toda vez que eu for postar um vídeo de Euro Truck, eu vou postar um mod reviews antes, pra não ficar sem postar mods, né, então, toda vez aí, um modzinho reviews pra você, e, claro, no título já vai ter a, a, a versão que ele vai tá, no caso agora é 1.16, vai tá a versão 1.16 pra vocês aí, mas vamos seguindo aqui então, pra não dar atraso na carga, né, galera, que hoje eu quero XP, eu quero XP, quer dizer, ex XP, minha cadela tá latinha, não pode falar de gato que eu adaxo, rapaz do céu, tem que ir pra São Paulo, então acho que a gente vira aqui, é, não consegui ler, é, se quiser pode ser aqui, eu ia virar aqui, mas não deu tempo, é na próxima, vou dar uma reduzidinha aqui, ó, pra esforçar um pouquinho mais o caminhão, deixa eu fazer uma bagaceira aqui rapidinho, ó, ó, vou mostrar pra vocês como se faz uma print, ó, eu, eu tava vendo lá com, com a Piazara lá, e o Piazara tirou até foto do celular pra fazer um vídeo, ah, não, aqui, ó, você pega aqui, ó, aqui, ó, bem rapidinho, ó, não precisa nem de programinha nem nada, ó, neurotruc mesmo já dá, filho, eu não sei o que é essa profundidade de transição de blur, mas eu coloco pra cacete, e aí, ó, ficou chique, norte, cara, pelo amor de Deus, filho, pare de tirar print, assim também, tanto faz, o print é só, mas, pelo amor de Deus, olha que difícil, fazer uma print, meu Deus, que é difícil, tá, beleza, vamos continuar aqui, vamos continuar aqui nessa viagem, tamo continuando aqui então, tamo chegando aqui já, falta dez quantos, tava nove, certo, tá dez quantos agora? agora tá nove, vamos ver aqui se esses, se esses canos tem um bagulhinho, eita, é aqui, freia, 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 não bate, não bate, não bate, o perfil vai andar um pouquinho mais, gata, é, uma coisa que seria muito massa no ETS também, seria, quando você frear muito bruscamente, assim, é, parecia a marca do pneu na, no asfalto, né, que fica no asfalto, essa marca, essa marca de pneu aí, de caminhão, sempre fica, mesmo se for um eixo travado, alguma coisinha, mas fica, entendeu, ou, lógico, se tiver um eixo travado, o caminhão vai ficar marca, porque o eixo trava, o caminhão não roda o pneu, né, daí fica arrastando e andando, porque as outras rodas tão puxando, então foda-se, é, mas, geralmente é assim mesmo, tipo, o caminhão, numa serra, cheio de marca de caminhão, uma curva aí, pouco perigosa aí, com o caminhão dele, vem embalado, marca de caminhão, por quê? Porque os caras freiam em cima, e forçam muito, e o freio trava, e quando o freio trava, o que que acontece? Marca o asfalto, então, quando eu tirei o freio ali, devia ter uma marquinha de asfalto, é que essa marquinha fica aí, por um bom tempo, tipo, até eu, sei lá, sair do jogo, alguma coisa assim, seria mais legal, tipo, eu saí, daqui meia hora, na hora que eu voltasse, tá ali ainda, entendeu? Eu saí do jogo não, eu saí da cidade, aí meia hora, na hora que eu saísse da cidade e voltasse, tá ali ainda, na entrada, e eu falar, é minha essa marca, e eu que fiz, o culpado fui eu, entendeu? Seria bem, bem louco, né? Vamos entregar a carguinha ali, é, chegamos em Sampa, eita, pega, droga, matiu o caminhão do patrão, aí cê ferra com nós, hein, tiozão, vamos entrar aqui, deixa eu ver como é que é dentro da empresa, ah, tá, tem que levar lá, lá no fundo, vamos lá, tiozão, o caminhão fraco é uma coisa, hein, olha, de novo essa carga aqui, Caxias do Sul, oh, é, esqueci, Estância do Sul, nossa, parece o mesmo lugar que eu entreguei na, chegando aqui, é isso, mas galera, eu vou fazer, eu vou passar aqui, é, eu já vou finalizando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado aí, eu bati no caminhão do patrão, mas, eu espero que vocês tenham gostado aí, eu não passei de nível ainda, você falta três pontos, mas é isso aí então, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, vamos ver as mensagens aqui, cheque especial liquidado, seu cheque especial foi quitado, ok, sua conta está no vermelho, você retirou mais dinheiro, tá, isso aqui é, o negócio inteiro, mas é isso aí então, estamos por aqui, valeu, até a próxima aí, deixa eu raios, eu gosto desse meu like, valeu, até a próxima, tchau!